Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, é uma satisfação mais uma vez estar aqui levando para vocês informações do meu dia a dia na área da concessão civil. Pessoal, hoje esse vídeo aqui, na verdade não é um vídeo ensinando você a fazer nada, na verdade de certa forma até vamos considerar que seja. Mas seria aqui algumas dicas que eu venha dar para vocês aqui, beleza? Então eu agradeço a você por estar assistindo esse vídeo aí e parar um tempinho assim para você dar atenção a mais um dos meus vídeos. Muito obrigado pessoal. Pessoal, é o seguinte, aqui como você pode deparar, nós estamos aqui numa construção, tá? Então eu vou apresentar para você aqui o que está sendo feito para a melhoria desse meu cliente aqui. Aqui como vocês podem perceber, galera, é um quarto, tá? É um dormitório, ele tem 5 metros e 15 de comprimento por 2,70 de largura. É um quarto muito comprido, comprido para uma pessoa só, tá? E o cliente teve a ideia de fazer um banheiro. Aí eu fui lá, fiz um desenho para ele, um rascunho, e acabamos definindo que nesse canto aqui ia ser feito o banheiro. Primeira coisa pessoal, eu tenho no Facebook, né? Que é Paulo Pedreiro Limeira São Paulo, aproximadamente já quase 10 mil fotos de serviço. Correto? E nessa, no caso dessa obra aqui, eu tenho lá, construção de uma suíte. Ah, essa pasta. Seria as fotos passo a passo que está sendo feito. Aqui pessoal, foi cortado o piso, né? Com o auxílio da máquina, Serra Mármore. O pessoal chama de maquita aí. Foi cortado, foi feito o alicerce, e foi erguido, né? A alvenaria. Assentado um batente aqui, feito o travamento total da parede, tá? Cunhado em cima com tijolos. As amarrações, como deve ser feita. Aqui nesse canto, nós temos uma coluna, para reforço da parede. Tá? E aqui eu dei uma ideia para o cliente, fazer o que? Vou afastar um pouquinho mais aqui. Para essa parede não ficar totalmente, né? Sem nada. Eu sugeri que ele colocasse, assentasse esses blocos de vidro. Né? Nesse formato aqui. Tá? Que depois vai ser rejuntado com o rejunte especial, tá? Rejunte branco. E tá aqui. Foi protegido, o pessoal com fita, tá? Para não ganhar na hora de sarrafiar o reboco. Então tá aí. Aqui nesse canto, foi aberto uma janela. Né? Que não tinha nada. E agora vai ser feita a instalação do blindex. Vidro, né? Então tá aí. E aqui no caso, nós temos uma porta, um batente. Tá? Aí. Esse mesmo vai ser retirado. Jogado nesse canto. Aqui foi puxado aquela caixinha para cá, um ponto no interruptor. E vai ser instalado nesse canto aqui o batente. E ali vai ser fechado com... Né? Com tijolos. E esse guarda-roupa desmontado aqui, que eu desmontei. Ele vai nesse canto aqui. Correto? Então aqui. Aqui ela vai ter a cama dela nesse canto. Né? E aqui nós temos um quarto bem arejado. Agora no interior da suíte. Né? Vocês percebem que nós temos aqui uma umidade crítica. Vai ser feito tratamento. Aqui. A janela desse quarto, ela é localizada nesse canto aqui. Né? Foi retirada mesmo. E foi aberta aqui uma... Um vitrozinho. Que posteriormente vai ser feita a instalação do blindex também. Tá nesse canto. Optei por fazer bino alto. Porque a parte de trás lá é alto. Entendeu? Então quem tá lá, possivelmente consegue chegar aqui dentro. Então eu joguei bem em cima para não ter essa possibilidade. Visualizar o interior do banheiro. Do lado externo. Aqui nós temos toda a instalação hidráulica. Ponto. Para a energia. Tá no chuveiro. Aqui o ponto do chuveiro. Aqui no caso eu tenho só um registro. Possivelmente eu vou jogar duas águas nessa mesma tubulação. No canal eu tenho aí um vídeo ensinando a você pressurizar. Tá? Simples e fácil. Barato de fazer. Aqui eu tenho o registro geral. Tá? Aqui eu tenho a minha água descendo. Passa pelo registro e alimenta esse circuito aqui. Esse ramal de ligação. O lavatório. E aqui o esgoto. Interruptor. Aqui nós temos dois pontos. Aqui é um para a caixa coplada. E aqui para a doce higiênica. Como você percebe. Eu estou rebocando essa parede. Para possivelmente assentar o revestimento. E aqui nós temos o esgoto. Ponto para o vaso sanitário. Aqui nesse canto. Eu tenho um ralinho. Tá? Uma caixa sifonada. Ali é o box do banheiro. E também aqui eu tenho um ralo. Tá? Tá tampado a pessoa. Tá? Tá fechadinho. Então para não entupir. E aqui eu tenho a série de esgoto. Ligado no esgoto principal. Lembrando pessoal. Esgoto é ligado no esgoto. Tá? E água fluvial nunca jogada no esgoto. Ou vice-versa. Então está aí pessoal. Então aqui. Aqui no centro. Vou fazer o ponto do. Para a instalação de uma lâmpada. Tá? Aqui nós temos. Um ponto. Para futuramente instalar um espelho. Aqui uma tomada no interruptor. E aqui vai ser instalada uma pia. Ou uma cubra de sobrepor. Então. Vocês vão ter essas fotos depois. No final do vídeo. Para complemento do mesmo aí. Como ficou. Ali nós temos. Onde vai ser fechado com concreto. E aqui eu vou. Fazer o rebaixo do box. Beleza? O assentamento de uma soleira. E aqui o piso. Que vai ser assentado posteriormente aí. Então essas fotos tudo pronto. Eu vou deixar aí no final do vídeo. E aqui é o lado interno que ficou o bloco de vidro. Tá? Aqui nós temos um requadro. Que é como o bloco é mais estreito que a parede. Então acabou ficando isso aqui. Então aqui faz um acabamento. Correto? Está protegido com fita, tá? Para não arranhar o vidro. Porque senão fica muito feio depois. E se arranhado não sai. Então tá aí galera. Então é Paulo Pedreiro mais uma vez. Trazendo informação e algumas ideias para vocês aí. Então de repente você tem um quarto grande. Que é um banheiro privado. Então ficou uma boa opção aí. Uma boa dica para você estar fazendo isso. Não se esquecendo de contratar sempre a mão de obra, tá? Profissional. Um profissional de sua confiança. Porque hoje nós sabemos que está difícil, entendeu? Encontrar pessoas qualificadas para essa finalidade. Como em todas as áreas. Mas na construção civil em particular. Eu, dos meus 25 anos que eu tenho de experiência aí no ramo. Então eu sei que está muito difícil hoje você contratar uma mão de obra. Adequada para o seu projeto. Beleza pessoal? Então está aí, tá? Então aqui. É a construção de uma suíte. Correto? Aqui está as minhas ferramentas. Tá? Aqui as soleiras. Onde vão ser assentadas. Então está aí. Procura por Paulo Pedreiro. Limeira São Paulo no Facebook. O canal é www.youtube.com.br Paulo com dois zero e cinquenta oito nove um. Tem muita coisa bacana lá pessoal. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever. E façam seus comentários aí. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau, tchau pessoal. Fiquem com Deus e muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.